Então, formou-se um grupo de defesa, porque tem um grupo de ataque que é Lisiane, baronesa, e aí tem o grupo dos excluídos, tem o Rambo também no grupo dos excluídos. E deu também? E deu. Então, assim, existe um grupinho que tá apanhando e um grupo que tá macetando, que é o grupo da dona Lisiane, que inclusive é o tema de hoje, que a dona Lisiane tá atacando o Bruno e tá fazendo uma coisa que, eu não sei se você acha, Alip, mas eu acho erradíssima em reality show. Se colocar na eliminação, na zona de risco. Ainda mais ela sendo a primeira eliminada de a Fazenda 13. Ela tá pedindo pra entrar nessa zona de risco. Como que ela tá fazendo isso, Débora? Pedindo pro Bruno, que vai fazer a prova hoje, o Bruno Palhaço, que tá sendo atacado, tá sendo muito querido, bem quista aqui fora. Ela tá pedindo pro Bruno, se caso ele ganhar a prova de hoje, pra ele puxar ela. Quem ganha a prova de hoje, Lipe, volta, está imune, né? Sai da eliminação e puxa alguém pro lugar dele. E aí a Lisiane falou, pode me puxar! Inclusive tá no vídeo 38, Lec. Ela falando pra ele, pode me puxar! Porque, sabe? Eu acho uma loucura. Eu acho uma loucura. Lembrando que na minha Fazenda, por exemplo, a Tati Zaki fez isso. Influenciada por outro participante, mas fez. Mas fez. E saiu. E todo mundo que faz isso em reality show sai. E como que o participante entra em 2024, num reality show, e não sabe que se colocar na eliminação, o público não perdoa. Mesmo sendo Lisiane. Porque o público vê que parece uma presunção, né? É uma presunção. Ah, eu sou tão boa que eu posso ir pra lá que eu não vou sair. O povo vai me botar de volta. Me coloca. Me coloca lá, corajosa, né? Me coloca. O público não perdoa. A dona Lisiane é uma pena, porque ela tava entregando. Mas ela começou a entregar uma coisa baixa. Uma atitude presunçosa, como você bem citou. Então, eu acho que não fica tão bacana aqui fora. Mas foi isso que eu falei pra você, por exemplo. Que eu observei e até comentei quando o Selfie me perguntou no final sobre algumas pessoas e tal. E eu citei a Lizzie. Gosto da Lizzie como pessoa também. Não tenho nenhum problema com ela em relação a isso. Algumas atitudes dela me irritavam nesse quesito. Então, ela começou sendo barraqueira por qualquer coisa. Tipo assim, por qualquer besteira. Beleza. É o jogo dela, né? Só que aí, você viu, ela foi chamada de planta agora. Por quê? Nossa, a Raquel falou que ela tava quietinha, né? Apresentadora falou, você tá quietinha. Ela alterou o jogo dela. Por quê? Porque vendo que pessoas como, sei lá, como o Rambo, como o Bruno, talvez se deram bem, subiram, eu tenho certeza que ela falou, ah, vou alterar a rota. Sim. Entendeu? E aí, eu acho que até por isso que ela ficou quietinha. Recalculou ali. Recalculou, exato. Recalculou e fez um escarcel pós votação. Durante a votação, a Lizzie quase não apareceu. Quase não apareceu. Até o Caio Perrone foi defender o Bruno, né? Da votação, foi defender o Rambo também. E acabou brigando. Brigou com a baronesa o Caio Perrone. Depois a gente vai passar esse vídeo, mas antes, como a gente tá falando da Liziane, eu quero passar o vídeo 38 pra você ver o que a Liziane aprontou depois da votação. Quero ver. Olha isso. Eu não me engano, não. Eu menti, eu menti. 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 Eu menti. Eu menti, eu menti. Eu menti, eu menti. Eu menti, eu menti. Ele mentiu ou não mentiu? Eu menti, eu menti. Eu menti. E ela se defendeu. Porém, tem tanta gente falando que você não vota. Seu bosta. Mas a televisão viu. Eu menti, eu menti. Ela tentando se defender. Ela tentou falar pra você não votar nela que ela não tinha falado, mas você não conseguiu. Eu menti, eu menti. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Isso é o que importa. Ai, essa voz dei de bonzinho, mas é o caralho. Ali inflamou. Bomzinho, caralho. Fofoqueiro. Faxe. Mas ela tem morro. Ela tem uma puta. Filho de uma puta. Ela chegou a falar, mas não conseguiu. Ainda ela quis falar, você não conseguiu ouvir. Não conseguiu. Mas agora já foi. Depois você conversa. Já foi. Muitos caras mais muito... Eu, como não sabia de nada... É um babaca. Em vez de conversar com você, foi votar em você porque achou que você ia ter mais votos. Foi por isso que ele votou em você. Nem foi homem pra assumir que votou na tua aliada, na tua amiga, pra se defender. Nem pra isso você foi homem. Agora, vamos ver, nós temos que fazer essa caverinha de bonzinho. Você não sabe jogar. Eu posso sair, meu amor. Você sabe jogar. Eu posso sair. Eu sou verdadeira, eu não sei com você. Você sabe jogar. Eu não sei... Não, por que eu não sei? Ué, você que tá dizendo que eu não sei. Por que eu não sei? Então você me... Não, você falou. Você tá dizendo que eu não sei jogar, então você sabe jogar. Não, sabe por que? O seu jogo é... Cuidado, mulher. O seu jogo é sujo. A única pessoa que te defendia na casa, você foi nela. Você foi nela. Você foi nela. Sabe por que? Porque você achou que você ia se salvar da dona. Eu não achei não. Foi sim. Uma mentira foi levantada ao meu respeito e eu faço a escolha que eu não sei. Você me ouviu também que eu tô dizendo que você tá mentindo. Você me ouviu também que eu tô dizendo que você tá mentindo. Você é roubado. Você já tá dizendo que você tá mentindo. Eu não tô falando que ele tá mentindo. Ele falou umas palavras dele e eu tentei conceder. Mas então calma. Primeiro você disse que ele não era verdade. Agora é verdade. Não, calma o caralho, Breno. Calma o caralho. Calma que ele se foda. Com essa cara de bonzinho, filho da puta. Por favor. Babaca. É um palhaço. Sou mesmo. E ganho a vida com isso, tá? Não, eu não consigo, Breno Nego. Eu não consigo. Jogo de... É um incoerente. É um incoerente idiota. Nem pra defender a porra da amiga dele. Nem pra isso. Nem pra isso. Eita! Essa é a treta que a gente gosta. Só aqui na Record que a gente assiste esse tipo de treta raiz. Esse participante se dedicando ali pra aparecer Dona Lisiane e ficou doída. Quando a Raquel Scherazade chega pra ela e fala, você tá tão quietinha. E ela não aparece no ao vivo tanto assim. E aí o pessoal chama ela de planta. Dona Lisiane virou giraia. Atacou o Bruno mesmo. Mas atacou de uma forma baixa. De uma forma que eu não considero bacana dentro do jogo. Não gostei da atitude de Dona Lisiane. E digo mais. Quando a gente pede pra ir pra uma zona de risco, a tendência é da galera votar pra te tirar, Lisiane. Tem que tomar cuidado com isso aí. A gente que consome reality show, a gente não é besta não. Ah, vai se colocar e vai achar que o público vai te deixar, porque você é mais famosa, porque você é grandona. O Rambo que vocês... Eles não tão dando nada pelo Rambo. O Rambo tá jogando muito melhor que ela. Só pra exemplificar. E o Bruno...